O tempo passa, quando passa mais do medo, o amor permanece. E qualquer momento longe é demais, a saudade é da dos mentes. O tempo passa, quando passa mais do medo, o amor permanece, o amor permanece, o amor permanece, o amor permanece, o amor permanece. O tempo passa, quando passa mais do medo, o amor permanece, 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 o amor permanece. O tempo passa, quando passa mais do medo, o amor permanece, o amor permanece. O tempo passa, quando passa mais do medo, o amor permanece. O tempo passa, quando passa mais do medo, o amor permanece. O tempo passa, quando passa mais do medo, o amor permanece. O tempo passa, quando passa mais do medo, o amor permanece. O tempo passa, quando passa mais do medo, o amor permanece. O tempo passa, quando passa mais do medo, o amor permanece. O tempo passa, quando passa mais do medo, o amor permanece. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.